Música Uma sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa na última sexta-feira na Câmara de Vereadores de Blumenau, homenageou entidades, associações, personalidades e lideranças pelos relevantes serviços prestados ao município. A cerimônia foi um requerimento do deputado suplente Adriano Pereira e aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Nós tivemos a oportunidade de homenagear entidades, personalidades, lideranças comunitárias, ONGs, que prestam um serviço social relevante, fundamental aqui no nosso município. O ex-vereador Vânio Francisco Salmi discursou em nome de todos os homenageados e comentou a importância dessas iniciativas para o município. As entidades é que fazem acontecer as coisas na cidade. E se não existissem essas entidades que vão ser homenageadas nesta noite, não sei o que nós podíamos falar de Blumenau. É elas que fazem as coisas acontecerem, que estão fazendo, às vezes, o papel do próprio governo. O terceiro batalhão de bombeiro militar de Blumenau foi um dos homenageados da noite e o tenente-coronel Jorge Arthur Comeu Jr., representante da corporação no evento, enalteceu o reconhecimento do parlamento catarinense. Parabéns já, antecipadamente, por essa iniciativa de realmente homenagear tantas entidades. Eu me sinto muito honrado de ser escolhido um desses representantes. Um dos homenageados.